Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao meu vídeo, meu nome é Leonardo, estou aqui mano pra trazer o dinamômetro do meu Opala, beleza? Ele tá empinando demais, beleza? Ele tá foda demais. Eu vou mostrar pra vocês aqui ó. O dinamômetro que eu tô, o 3 fica no 6, o 4 fica, a 4ª marcha fica no 4, no 4, né? O, a 1ª marcha fica no 5, e a 2ª fica lá na antepenúltima lá, ou na penúltima, não sei, aqui que é penúltima e aqui ó, mas ela fica aqui ó, na antepenúltima, e ela fica aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ele tá empinando, beleza? Ele tá empinando bastante, tá pegando 200 por hora. Eu tô empinando até na 2ª marcha, porque eu disse que ele tá com o motor leve ao máximo, e a transmissão leve ao máximo também. Olha lá, eu acho que ele pegou 200, eu acho que ele não pegou 200, porque essa coisa aqui é pequena, vou mostrar lá no teste de trás pra vocês. Pegou 197. Ele tá meio ruim ainda, mas eu vou mostrar pra vocês aqui ó, teste de trás, 402 de pista. Aqui em Brasília, ela é encheida. Aqui ó, nessa posição aqui. 4ª marcha. Tem que eu sei que ele pegou 200, né? Não pegou 200, ele pegou aqui. Deixa eu ver aqui então. Esse dinheiro é um homem que eu uso, ele tava pegando 200. Mas a 4ª marcha já tá boa pra ele, querido. Já tá aqui pra ver se ele vai pegar 200, beleza? A 4ª marcha dele também tá muito boa. Vamos ver se ele vai pegar 200, né rapaziada? Ele não tá pegando 200, eu não sei porquê, velho. Ele tá pegando 500. Ele tá pegando 500, 200 e alguma coisa. Eu acho que eu dei na úmetro mesmo, cara. Tá meio ruim. Tentar aumentar aqui. Vamos ver aqui no teste de trás. A minha salveira, ela tá pegando 150 só. Eu acho que eu vou vender lá, porque eu tenho um carro a mais de 200, né? Porque tem esses carros novos de diamante aí. 2ª marcha. Então, eu já vou até vender essa veiazinha minha aqui, ó. 38 mil. Ou eu posso até ir mais investir nela. Mas eu não vou investir não, porque eu tô juntando muito dinheiro pra ganhar esse presente aqui. Possando comprar o tubo, né? Que vai aumentar a velocidade dele. Esses dois tubos aqui que eu quero deixar no máximo. E... Que é muito legal mesmo. A transmissão tá máxima e o motor máximo também. Só o pneu aqui que falta um. E o tubo aqui que falta dois, beleza? Vou juntar 10 presentinhos desse e vou abrir no vídeo, beleza? A gente vai fazer amanhã outro vídeo aí. Mostrando pra vocês. Esse aqui é o meu dinamômetro. Vocês podem tirar um print aí, dar uma pausa no vídeo e colocar os seus aí, beleza? Se tiver a transmissão máxima. Se tiver a mesma coisa se você tiver menos transmissão também. Você pode deixar a mesma coisa aí. Com qualquer transmissão que você tenha. Beleza? Tá aí a transmissão pra você, beleza? Ele tá pra pegar um 390. No dinamômetro. Eu acho que ele até tá pegando. É só você colocar o 4 no mínimo aqui. Nesse áudio. Dino, quer dizer. Mas tá bom, né rapaziada? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui no canal. Ativa o sininho. Compartilhe o sininho com todos os amigos. E bora aí. Eu tenho aí 120 inscritos. Pra ajudar a gente, beleza? Eu vou trazer essa série aqui se vocês quiserem. Também eu tô pronto pra comprar a Ornit aqui, ó. Eu não vou comprar a Ornit ainda. Não sei se é Ornit. É Ornit XJ6. Essa aqui eu não sei ainda. Se é Ornit ou XJ6. Mas é isso aí, mano. Muito obrigado pra quem aí. Valeu, valeu. E fui. Vou até dar um spoiler. Tem a ver com esses presentinhos aqui, ó. Beleza? Vou até mostrar aqui, ó. Esses presentinhos aqui, ó. Eita. Olha o bug, fi. Tem a ver com esse presentinho aqui, beleza? Então é isso, mano. Valeu, falou e fui.